Sinto o dedo no like, estamos aqui com imagens diretamente do município de Panelas. A feira de caprinos ovinos de cruzes está pegada pessoal. Amanhã de segunda, 6 de junho, amanhã está assim ó, tempo fechado e chuvoso. Aqui está acontecendo já uma negociação, deixa eu ver quanto é que estão os animais. Está a partir de quanto aqui patrão? A partir de 380 mil. 380 mil? 380 mil, é. São machos? Não, todas as fêmeas. Ao contrário, fêmeas, né? Olha aqui gente, mas não tem nenhuma parida não? Não, tem não, nenhuma parida não. Tem ajeitado aqui ou é o preço mesmo? Tem, tem ajeitado, sempre tem. Você só está com esses animais? Não, tem esses e tem esses aqui em cima do reboco também. Olha aqui gente, tem um montão aqui, todas as fêmeas não? Todas as fêmeas. É criado solto, aí para soltar aqui dentro do curral, depois fica ruim para pegar. São animais diferenciados da sua criação? Da minha criação, é. A média de preço aqui também é de quanto? Mesmo preço. Mesmo preço. Tem telefone em contato? Tenho, tenho sim. 87-988-41-23... não, 988-41-3017. Fala direto com? Saulo. Tem ajeitado o Saulo? Tem, tem ajeitado. Olha aí gente, a partir de 380 com direito à conversa, né? É, tem o direito ao Chorinho, né? Quem quiser comprar pode entrar em contato. Pode, pode entrar em contato. Olha, aqui tem quantas? Tem 9. 9? É, tem essas e tem mais em casa também, né? Porque é uma criação que a gente tem lá, a gente trouxe essas e ainda tem mais. Significa dizer que tem mais à venda também. Tem mais à venda, é. Pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato, né? Podem entrar em contato. Tá aqui gente, ó. A rebota tá cheio por aqui. A gente tá direto de cruzes. Tá tendo negociação por aqui. O Zé das Moças tá aqui com o seu Zé de Marina. Bom dia, Zé. Bom dia, meu patrão. É Zé demais num pedaço, né? É, mas é. E o Zé das Moças tá aqui. Bom dia, Zé. Bom dia. A chuva tá pegada, né Zé? Tá pegada, seu pai. E esse animal tá de quanto, Zé? De 80 eu vendi ele. Tá trocando por 280. É. O pessoal aqui até viu, ó. Já botou o preço, não? Botei 150. Eita, Zé. E aí, pô, ele ficou distância, né? Ficou, tá. Ele só quer uma banda. Só quer uma banda. É. Olha, ali também tem uns animais bonitos, rapaz. Deixa eu ver aqui como é que tá a média de preço. A partir de quanto aqui, patrão? Quanto é? É de voa ali. Ah, é do seu Zé de Marina. Nossa. Eita, o rebanho é seu, né, seu Zé? É. A média de preço aqui, seu Zé? Eu queria vender por 1.300, mas não quero não esses curros. Eles não querem, não. Um tratamento desse, né, seu Zé? Eu vou fazer o quê? Chovendo. Tudo incluído. Pelo menos o pasto tem agora, né? O pasto tem. O que é que eles querem mais? Já pensou, Zé? Pelo menos que tá chovendo pra acontecer um negócio desse, né? Zé, você só não vai dar uma brigada porque tá chovendo, né? É. Tô em coisa de coisa. Tá vendo aí, Zé? Ele tá em ter guarda-chuva emprestado. Não é o sinérico dele, não. E aí, de boca, tem um mico pra emprestar. Eita, pessoal. Aqui eu vou te contar. Aqui é só conversa, né, Zé? Só conversa. Hoje o negócio acaba não faz. Tá meio devagar. Tá devagar. Muita chuva. É, muita chuva. Mas graças a Deus por ela, né, Zé? É, riqueza. É o ouro caindo do céu, né? É. Olha aqui, gente. Aqui é do seu Zé de Marinha. Ele disse que vende o mói por 1.300, né? 1.300, mas o cabo tá 1.200, eu vendo. Ué. Não vai ficar nervoso, não? Ainda tem um chorinho. Tem um chorinho. Ele disse que por 1.200, ainda tem um chorinho, Zé. É, pergunta aí se ele vende pro 950, o mói. Ué. Manda o Zé da Armoça desaparecer daqui. O que é que ele tá fazendo aqui? Eita, Zé. Começou a esquentar, viu, Zé? Começou a dar chuva, agora esquentou. Eu pensei que eu tô na serradilha desse jeito. O Zé não abre da parada, não. É dois Zé. É dois Zé. É dois meninos bonitos. Quem é mais bonito, Zé da Armoça? É eu. O Zé já disse que é ele, hein, Zé de Marinha? O mais bonito é eu, eu sou o maior novo. O município para dar para tirar a parada, deu uma boniteza sem não. Eita. A forma jogaram fora, não foi, Zé? Esse Zé é uma graça, pessoal. Aqui também tem um monte de animais aqui, ó. É do pessoal de Jurema, né? É isso aí. Olha aqui, rapaz. Tem caprino, sorvinas. O Zé de Marinha disse como que é, Zé. Não tem dono, não, hein? Não tem dono, não. Estou vendo meia-noite, em Mararaí. Os bichinhos dormiram, não. Dormiram o quê? Uma chuva dessa, né, Zé? Chuvendo. Cuindo, como é que eles vão dormir? Deixa o dono ver a gente aqui, que ele vai estar pegado. Olha, o dono está chegando por ali. Aqui, pessoal, a gente está aqui na feira de caprinos e ovinos, de cruzes de panelas. Muita chuva e o pessoal põe aqui só de boa na conversação. De cruzes de panelas. Campos Salles para a rede social. Campos Salles para a rede social.